Me diz de onde é que vem A gana de voar, a fome de mirar O horizonte, o fim Me diz de onde é que vem A sina de correr Pra onde quer que eu vá Vou ao redor de mim Quem der a respirar No peito um novo ar Me perder por um caminho Enfim, me diz de onde é que vem A sede de cantar A seiva da canção No sangue Tom Carmin Se embrenhar no oco do vulcão E acender o fogo do estupir Explodir, cantar, olá Malabares, bicho, cão O vermelho do vinho Na flecha partida no chão Me diz de onde é que vem A gana de voar A fome de mirar O horizonte, o fim Me diz de onde é que vem A sina de correr Pra onde quer que eu vá Vou ao redor de mim Quem der a respirar No peito um novo ar Me perder por um caminho Enfim, me diz de onde é que vem A sede de cantar A seiva da canção No sangue Tom Carmin Se embrenhar no oco do vulcão E acender o fogo do estupir Explodir, cantar, orar Malabares, bicho, cão No vermelho do vinho Na flecha partida no chão Em que recém Ou pintar Ou pintar É É É Se inscreva no canal Se inscreva no canal